Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um rolo. Eu há muito tempo não faço um rolo, mas este rolo vai ser um bocadinho diferente porque basicamente eu vou oferecer todas estas peças que vocês vão ver aqui neste vídeo. Por isso, se vocês querem ver todas as compras que eu fiz na Primark, deem já o vosso like, subscrevam o canal e agora sim, vamos lá começar. Vou começar por este. Eu já comprei há tanto tempo que eu já nem me lembro em concreto o que é que aqui tenho. Bem, mas são coisas agora para o inverno. Eu não comprei assim muita roupa porque eu não sei o tamanho da pessoa a quem isto vai calhar, portanto é complicado estar já a definir um tamanho. Trouxe assim coisas mais largas que são também o único. A primeira coisa que eu escolhi foi basicamente, vamos afastar, um poncho destes para andar por casa que é super quentinho. Ele serve basicamente a qualquer pessoa e é muito querido porque tem estas ordinhas aqui no capuz. Eu achei super giro, muito quentinho. Depois tem ainda dois bolsos aqui em baixo, por isso é que eu o comprei para vocês. Ele custou 10€. Pronto, eu não vou experimentar porque eu tenho medo de sujar com base ou assim. E depois, como isto é para oferecer a uma de vocês, não quero estar a correr esse risco. Depois trouxe este necessaire que eu achei super giro. Vocês basicamente podem levá-lo para qualquer lado. Ele por dentro é assim, é um necessaire normal. E eu gostei muito das cores dele. Achei muito summer, muito verão para este ano 2018. E ele custou 6€. Muito giro e é branco. Tem estas coisinhas todas. Vou dar um zoom para que vocês vejam melhor. Estão a ver? Tem assim dois fechos. Achei um amorzinho. Depois trouxe esta camisola que é muito gira e muito quentinha. Eu gostei muito dela. E ela é assim em azul. Tem estes tons de azul e é de gola alta. Eu adoro camisolas de gola alta no inverno porque são super quentinhas, muito conchegantes. Gostei muito das cores dela, com os tons mais clarinhos. Tem aqui também umas coisinhas a cor de rosa, branco. Achei muito, muito gira. E usaria por isso em que a comprei. Depois trouxe também esta camisola de veludo preta. Eu achei é muito gira e basicamente dá aquele efeito molhado. Quase como este macaco que eu tenho agora. Que não é um macaco, é assim um género de um vestido que eu usei também no dia de Natal. Eu gostei imenso da camisola. Gostei muito do facto das mangas terem este pormenorzinho assim aqui. Porque para quem tem poucos ombros é ótimo. Ela é assim bem larguinha, portanto acredito que também dê para qualquer uma de vocês. E basicamente de roupa foi isto. Agora tudo o que eu tenho aqui são coisas que não são roupa. Que é para dar para qualquer uma, para qualquer pessoa. Então, a ver. Trouxe toalhitas desmaquilhantes que dá para toda a gente. Vocês de certeza que conhecem estas toalhitas. São sempre muito práticas naqueles dias em que nós não queremos mesmo desmaquilhar-nos. O mínimo é usarem uma coisinha destas. Trouxe estas coisinhas para limpar-nos os pincéis. Não sei se vocês sabem o que é ou não. Mas estas coisinhas dos pincéis, para levar pincéis de um imenso jeito. Elas têm uma base por baixo para vocês pegarem para ser mais fácil. Depois trouxe estas velas. Que eu adoro e tenho também aqui espalhadas pelo meu escritório, estúdio, o que seja. Trouxe esta cor-de-rosa, trouxe esta assim mais para o cinza. Elas têm diferentes cheiros. Eu gosto de todos eles. Portanto, eu trouxe duas cinzas e duas cor-de-rosa que estão aqui dentro também. Por isso vale muito a pena. Depois trouxe este coisinho, esta caixa com letras e iluminação. É super querida. Vocês podem escrever aquilo que vocês quiserem aqui nesta caixinha. E iluminar o vosso quarto e dar assim um toque diferente. Gostei muito dela. E ela custou 6 euros. As velas custaram 4 euros as 4. Isto custou 2 euros. Portanto, tem coisas super acessíveis na Primark. Para vocês verem. Ai, não disse o preço daquela camisola. Mas pronto, não interessa. Trouxe também estas pestanas individuais. Que há imensa gente a recomendar. Eu ainda não as experimentei. Tenho que experimentar. Há muita gente mesmo a falar muito bem destas pestanas potiças. Depois trouxe isto para vocês colocarem no vosso necessário. Que dá sempre imenso jeito para quando fazem viagens e assim. Basicamente, são 3 frascos para 100 ml, para shampoo, para gel de banho, para os vossos líquidos no avião. Se fizer alguma viagem, quem sabe, forem aos Açores este ano. Nunca se sabe, não é. Trouxe uma Power Bank dourada. Power Bank para mim é vida. Portanto, eu quero que vocês tenham tudo aquilo que eu gosto. E tudo aquilo que me faz falta também. Por isso, trouxe uma Power Bank. Esta é de 4000 amperes. É ótima. E basicamente, é isto. Eu vou oferecer-vos estas coisinhas todas. Este foi um haul de essenciais, eu acho, deste inverno da Primark. Com as coisas mais básicas. Que eu acho que fazem falta. Camisolas quentinhas. E alguns acessórios para casa. E de decoração. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para participarem neste sorteio, a única coisa que vocês vão ter de fazer é preencher aqui em baixo o formulário de inscrição. Deixar nos comentários o vosso comentário. Qual foi a vossa peça preferida e o que é que mais gostaram. Não se esqueçam de fazer like no vídeo. Subscrever o canal. Um grande beijinho a todos. E voltamos a ver-nos na quinta-feira. Beijinhos. Beijinhos.